Meu nome é Geraldo Pamplona, da Posada Reis das Piraíbas, no rio Araguaia. Eu convido todos vocês a virem para o melhor lugar do mundo para encontrar o grande Piraíba. Nós estamos preparados para receber todos eles com sanidade e segurança, e com a melhor estrutura dessa região. Nós somos sempre os melhores, melhor do que todos os outros, melhor do que qualquer um. Meu nome é Geraldo Pamplona, e eu sou a Légenda. Até mais. Deus te abençoe. Tchau.